Oi gente, hoje aqui na Casa de Bahia tem refrigerador com 200 reais de desconto esse Electrolux de 371 litros é Frostree e olha só pessoal por 2799,90 vi que por aqui tem bastante imóveis tanto para a cozinha quanto para a sala, quarto tem panelas, eletros, TVs aí com algum desconto eu vim fazer aquele tour que a gente ama, tem micro-ondas também olha, liquidificador 89,90, tem sanduicheira com desconto, já já mostro para vocês tem fogão por 1999,90, esse é mesa de vidro, um dos mais vendidos aqui da Casa de Bahia sanduicheira 89,90, tem mais liquidificador, micro-ondas 599, esse é de 20 litros se gosta de ver vídeos assim, ainda não for inscrito, inscreva-se para acompanhar e se gostar deixa aquele like pra gente para ser recomendado no próximo fogão daco, esse é Magister 1999 e ela é bivolt, tá gente achei mesinha por 122,71 essa é Fabone poltronas por 118,47 aqui no Saldão que era 398,90, pessoal e se você gosta de ver desconto, Saldão, Liquidação ative o sininho para não perder o próximo vídeo tem a mesa com as cadeiras por 1499,00 e adobo e aparelho de jantar e chá 249,90 pratos, xícaras e pires gente, vou mostrar um pouquinho também dos armários para cozinha esse tem a panela era aéreos, balcão tem nicho para micro-ondas aéreos também com nicho tem muita coisa na liquidação ele tem uma cor bem diferente, pessoal ele é 1399,00 da Index 11 portas e a MDP tem esse refrigerador por 3199,90 342 litros Venturevox Sistema Frost Free lembrando que aqui no canal tem vídeos também de supermercados e outras lojas com refrigerador, móveis, eletros vou deixar aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês clicar e já assistir acesse até o final também, gente, que lá no finalzinho tem os cards com mais vídeos aqui tem mesa com a cadeira 1899 e aparelho de jantar e chá também no saldão por 83,87 esse é 12 peças gente, cozinha aí em aço tem paneleira, aéreos armário de geladeira 1917,60 é o diamante e tem balcão aqui no canal tem mais vídeos com armários de cozinhas Nagia Shorts, que são os vídeos curtos tem vídeo só com armário, só com geladeira dá uma olhadinha aí, gente olha, jogo de pratos, 99,90 e eu fui também, ali na região da 25, gravar para vocês um vídeo basta clicar aqui, ó, e assistir gente, jogo de panelas 169,90 é alegrete, antiaderente tem nessas cores siga a gente também no Instagram, que é o arroba rutinha de tudo um pouco lá eu posto o meu dia a dia para vocês ficarem pertinho de mim tem turno braz e muito mais aqui tem esse guarda-roupa com espelho porta de correr olha, gente 2.199 esse é o Europa Triunfo vocês gostam? Sim, pessoal de cama box, quem size? 1.599 achei fogão mais baratinho tem o de 649, que é o Bale Esmaltec tem outros aqui, ó 899 Agatha tem Atlas de 799 tem uma variedade de fogão, tá, gente? essa coliseu tem de 949 também Atlas diz aqui que o gás dura mais espero que sim, né, gente? o meu dura bastante olha, tem fogão braço-tempo de 1.899,90 eu acho que o meu gás dura aí uns 4, 5 meses, gente achei refrigerador Panasonic de 387 litros que era 3.418,90 por 2.877 ele tem o painel eletrônico e jumbo freezer diga aqui nos comentários se na sua cidade tem Casas Bahia se não tiver, eu sempre mostro a Bahia online também fogão de 6 bocas 1.529,87 tem poucas peças aqui, gente é tão difícil achar fogão de 6 bocas micro-ondas 799,90 36 litros Electrolux aí tem outros aqui da Filco por 849 34 litros display digital forno elétrico 499,36 litros gente eu vou mostrar hoje pra vocês geladeira da Samsung da LG e muito mais essa é a sugestão de uma seguidora essa é 3.499 395 litros Smart Inverter essa é a LG vocês gostam assim na Corinox? e é bacana, gente eu fiquei feliz de ter achado que foi uma sugestão de uma seguidora que nos acompanha aqui no YouTube nas redes sociais no Instagram ela deixou também lá o comentário pedindo pra mim postar e essa Samsung 3.899 440 litros e o bacana é que tá aqui do ladinho, gente a LG Samsung e aí, pessoal qual você achou mais bonita? vocês têm alguma dessas? comenta aqui assim ajuda quem está pesquisando essa é 4.499,90 397 litros é modelo novo que tá chegando TV 2.499 55 polegadas 4K de LED dá pra ficar conectada ao extreme gente, tem bastante TV bacana olha, tem essa de 2.199 50 polegadas 4K também tem TV que tem até jogo, gente e olha tem essa aqui 1.599 43 polegadas é Philco 50 polegadas Samsung 2.599 tem Bluetooth e Game tem jogos, né? essa é 1.99 32 polegadas gente tem essa de 1.299 com espelhamento na tela Samsung tem outra aqui com comando de voz 43 polegadas 1.499 achei aqui também mais fogão, pessoal esse é de 4 bocas com os pés mais altos 1.199 top Monaco Glass mesa de vidro e Abivolt micro-ondas 749LG sofá 791,21 tá com desconto era 999 tem esse aqui o rack com adega 749 tem poltronas mesinha lateral tem de tudo um pouco aqui nesse vídeo gente assista até o final que você pode achar aquilo que estava pesquisando há tanto tempo aí com algum desconto sofá 3.679,90 é o Ellen Azuri gente qual cor de sofá vocês gostam? vocês preferem assim em conjuntinho de dois e três lugares? assim eu sei que pesquisar para vocês esse é 1.899 tá pessoal? é o Ellen também tem mais mesinha aqui ó de 1.499 do tem várias espalhadas aí pela loja aqui no canal também tem vídeos de lojas que tem utilidades domésticas cama, mesa e banho fiz um tour ali na região da 25 que gravei para vocês vou deixar aqui na descrição o vídeo e no final também no card aparelho de jantar 139,90 pratos e taças tem esse sofá aqui de canto gente com puff olha que bonito dele tem outras cores esse daqui é 2.599 é o Ellen Lugano e esse 1.797,60 abono e esse 999 clean coming box gente olha essa mesa com as cadeiras que linda 3.699 Cecília DJ Móveis tem esse conjunto de sofá de 2.399 conhece alguém aí que vai ser madrinha que vai casar que ama pesquisar por esses como eu e você envia esse vídeo aí no seu grupo de amigos grupo aí gente da família para ajudar alguém economizar e aí você ajuda o canal também a crescer né gente muita gente vem aí que vocês compartilha e eu quero agradecer a todos que ajudam o canal tem vários fogão por aqui modelos diferentes cores diferentes olha TV 1699 tem mais por aqui gente fogo dessa tem de todo modelo só tem bluetooth tem mais filco qual TV que vocês gostam gente olha tem TV e tem rack de 379 e é isso tá meus amores que pude mostrar nesse tour espero que tenham gostado ative o sininho que daqui a pouquinho eu vou postar mais um vídeo pra vocês tem essa TV aqui também de 1399 aqui eu compartilho o vídeo também de supermercado da região da 25 vou mostrar também do Brás tem cama mesa e banho vou deixar a sugestão aqui na comunidade pra vocês votarem tem vídeos curtos na guia shorts agradeço a vocês que nos assistem aí há quase 5 anos e você que chegou agora por aqui sua rotina de tudo um pouco seja bem-vindo pesquiso preços pra ajudar alguém a economizar gente muito obrigado mesmo beijos e até a próxima gente aqui embaixo tem mais vídeos e no card também tchau tchau pessoal tchau tchau e aí Obrigado.